Salve, salve nação, tudo bom com vocês? Estou pensando por de longo tempo sem trazer vídeos aqui para o canal, estou de volta. É claro galera, eu queria que fosse um bom momento, mas infelizmente sabemos que o momento não é favorável. Então pessoal, no vídeo de hoje, eu queria estar conversando com vocês alguns pontos que eu vejo como importantes. Eu queria o feedback de vocês galera, então se vocês puderem assistir esse vídeo do início ao fim, e no final deixar aí nos comentários a opinião de vocês, eu vou ler cada um, beleza? Então pessoal, o primeiro ponto que eu vejo como um problema, são todos os canais independentes do clube do Remo, inclusive o meu galera, a falta de acesso às informações do Remo. Por mais que a gente tente muito galera, acredite, a gente tenta muito, é uma luta diária, isso acaba dificultando a produção de conteúdo, que ainda não, e também isso acaba nos deixando refém de pontos como o mercado da bola. Eu acho legal galera, a movimentação, saber quem pode estar chegando, saber quem está negociando com o Remo, mas depois de mais uma negociação frustrada, e de forma vergonhosa, dessa vez com a Teta Foguinho, ou mais uma vez com a Teta Foguinho, aí foi mais um que não passou de especulação. E galera, eu fiquei um pouco cansado, desmotivado, de trazer o mercado da bola azulino, pois quase todas as nossas negociações estão frustradas, e isso faz com que nós torcedores não frustramos juntos. Acho que assim como eu, vocês também ficaram cansados nas especulações, e nada concreto. É claro pessoal, sempre bado na tecla, esperamos que o clube do Remo sempre anuncie de forma oficial, né, a chegada de um atleta, mas parece que a gente percebeu, né, parece que a gente viu isso, com o reflexo aí do Remo, que não se esforçou tanto para trazer reforços nessa temporada. Então já adianto galera, que aqui no canal, né, o mercado da bola azulino só volta na próxima temporada, né, com a esperança que a diretoria tenha tirado de sons, né, de tudo que aconteceu durante esse ano aí, porque o mercado da bola azulino do clube do Remo, eu acho que eu posso colocar a palavra aqui, vexatória, beleza? Por nação, isso acaba acarretando em algumas coisas, né, eu já coloco aí que isso acaba refletindo dentro de campo. No último jogo agora contra o Botafogo, o time foi todo remendado, cara, com malo na zaga, com ponta direito e 2 meias no ataque, um time que nem mesmo nós torcedores, né, que estamos acostumados com jogadores, conseguimos decifrar a posição de cada jogador em campo, né. E mais uma vez um time vem aqui e ganha jogo sem fazer absolutamente nada, praticamente nada, cara, isso que é impressionante, velho. Bom, preste atenção comigo, o Sampaio matou o jogo no desespero nosso, né, pra ganhar e sair a zona de rebaixamento. O CRB ganhou o jogo com um pênalti infantil e outro inventado, né, foi também um caso aí à parte. O Operário ganhou o jogo, né, do jogo ridículo aí do clube do Remo. E agora o Botafogo, né, que tá brigando ali em cima da tabela, mas, galera, convenhamos, né, que jogo ruim do Botafogo e venceu mesmo assim, né, que querendo ou não, acaba sendo importante a vitória, né. E na ação eu vi alguns torcedores comentando que o Remo jogou bem, dominou o jogo, e de fato, acho que pelas circunstâncias, o Remo não jogou mal, até mereceu um resultado melhor, só que jogar bem, galera, e não ganhar, não serve praticamente pra nada. Me diz, torcedor, você prefere jogar mal, vencer os jogos, e permanecer na B, ou jogar bem, perder os jogos e cair? O que vocês acham aí? É claro, né, é ideal jogar bem e vencer os jogos, né, mas só que numa série B difícil, isso vai ser muito difícil acontecer, galera. Todos os jogos vão ser feios, vão ser truncados, vão ser decididos em detalhes, Mas por fim, galera, acho que ficou visível, né, acho que eu sempre falo lá, pra quem não tá no grupo do nosso WhatsApp, qualquer coisa, manda mensagem lá, que eu deixei aí na comunidade, eu sempre falo, galera, que é visível que 4 ou 5 contratações pontuais iam nos ajudar bastante, e ainda digo mais, se essas contratações acontecessem, o Remo estaria brigando na parte de cima da tabela, pode acreditar. Cara, o que me deixa irritado, que é que o Remo não teve competência pra repor, nem a posição do Renan Oliveira, e nem a posição do Carius, que são duas posições que a gente tá precisando muito agora. Aí a gente vê, se alguém se lesiona no time titular, não tem peça pra reposição. Olha o Eric Flores, não tem peça pra reposição. O centroavante não tem uma peça pra reposição. Os nossos pontos não tem peça pra reposição. Lateral, principalmente, não tem peça pra reposição. Os volantes não tem peça pra reposição. E querendo ou não, a gente acaba dependendo de jogadores da base, que chegam aí pra apagar incêndio. Jogadores que mal tiveram preparação adequada, nem tiveram chance praticamente na série C, que tiraram na B. E esse jogador acaba sendo queimado por técnico e por diretoria. Olha aí o caso do Pingo. O Cidadão não quer mais o Pingo como o volante. Foi queimado. Olha a situação do Varley. Quem é que quer o Varley na lateral? Foi queimado também. O Varley fez um jogo, fez um repá. Acho que o finalzinho do repá, na série C, o Varley. Aí agora teve que jogar dois jogos como titular na série B. Que o nível é totalmente diferente. O nível é totalmente acima. Isso também pode refletir no Ronald. Pode refletir no Thiago Mafra, que entrou também. Quase não tocou na bola. Mas a gente vai exigir do garoto, que teve uma chance agora, pra decidir um jogo na série B. Ou fazer alguma coisa em um jogo da série B. Não tem como, galera. Infelizmente, não tem como. Então, depois desse início de retorno, nos reaproximamos da zona. Já estava muito distante. A gente já estava pensando na parte de cima da tabela. Mas parece que pensar na parte de cima da tabela não faz o perfil de algumas pessoas. Agora, já não sei se é medo ou incompetência. Mas colocando aqui entre aspas, esse é o planejamento. O planejamento é esse. Ficar na série B. Não tem opção de nada. O objetivo é ficar na série B. Esse que é o objetivo. Mas, enfim, nação. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam com o meu ponto de vista. Já não adianta mais se prolongar em mercado da bola. Não adianta mais se prolongar em elenco. Porque já percebemos que não vai mudar. Até porque esse ano já fechou a janela de transferência. Então, o Remo não pode mais fazer contratações. Esse vai ser o time. Esse é o time que diretores falam que confiam. Está se reaproximando da zona. Trabalhando forte para voltar para lá. A gente espera que não, como torcedor. Principalmente para o planejamento do ano que vem. Que vai ser importantíssimo. A gente só espera que a diretoria aprenda com os pontos. Desse ano que sirva de lição. Para a gente aprender. O ano que vem a gente não passar por isso. Beleza? Não deixe nos comentários a opinião de vocês. Tranquilo? No mais, é isso, nação. Obrigado por que assistiu até aqui. Um grande abraço. E vai pra cima, Remo. Não podemos defender.